Welcome Tomorrow 2020. Bova se acompanhou o lançamento realizado em São Paulo do maior evento sobre mobilidade, tecnologia e propósito da América Latina. O evento, exclusivo para potenciais patrocinadores e parceiros, contou com a presença de representantes de importantes empresas. A Zero Summit, empresa focada em tecnologias e ideias para mitigar as emissões, fez o seu pré-lançamento no evento. Bom, o Zero Summit, a gente tem o prazer de estar lançando ele aqui hoje, é um evento que a partir desse ano ele acontece junto com o Welcome Tomorrow. E a importância de trazê-lo para esse evento é de mostrar as tecnologias que a gente tem hoje disponível que contribuem com a sustentabilidade. Ou seja, sustentabilidade e economia hoje caminham junto e é o que a gente quer mostrar para a população e mostrar para as empresas. O Welcome Tomorrow é um evento de tecnologia e a gente quis focar um pouco mais na área de tecnologia para sustentabilidade. Então, foi o parceiro ideal, a gente foi super bem recebido e a gente espera que com isso a gente consiga acelerar essa transição do Brasil, consiga gerar novos negócios, gerar novos produtos, acelerar e transformar o Brasil num líder na transformação energética e não seguindo ou recebendo tecnologias ultrapassadas de outros países. Também presente, o CEO da Audi do Brasil, Johannes Roscheck, falou sobre a importância do evento e da mobilidade elétrica para o futuro. Eu acho que esse evento aqui, Welcome Tomorrow, trata de muitos temas do futuro que representam um impacto e a gente precisa de impactos positivos para o nosso meio ambiente, sobretudo, para garantir o futuro para os nossos filhos. Então, mobilidade urbana é um tema que é tão velho como centros grandes de cidades. Antes era cavalo, agora é carro e a gente sempre está tentando de melhorar essa situação. Eu acho que carro elétrico faz, provavelmente, virar o maior impacto para a mobilidade urbana porque a gente evita as emissões locais e cria uma base muito mais saudável para as pessoas que moram aqui dentro da cidade. O Chairman e CEO da WMACAM, Hugo Rodrigues, também marcou presença no evento e falou sobre a atratividade de temas como sustentabilidade, diversidade e inclusão para as marcas e sobre a postura das empresas no mercado. O mundo, ele é uma evolução. Às vezes, você entra num assunto que foi pouco explorado no passado, sei lá, a própria sustentabilidade e que hoje é muito importante. Uma empresa vai lá e aplica milhões, ela pode parecer oportunista, é óbvio, mas ao mesmo tempo, se ela não investe, se nenhuma outra investe, nós vamos ficar na mesma. E aí, o que é certo? Então, eu acho que procurar o bom senso, procurar equilibrar a opinião, eu acho que é um caminho para a gente. É nem oito, nem oitenta. É uma frase antiga, mas eu acho que, às vezes, nem uma marca que invista muito é a salvadora da pátria, mas também nenhuma marca que não invista nada pode ser considerada inimiga. Eu acho que tem que ter um pouco de bom senso e uma avaliação com poderação. Esses eventos, com esses temas, são atrativos para o mercado? O que acontece hoje é que você precisa fisgar um consumidor que está sendo abarrotado de informações, informações atraentes, dinâmicas e, muitas vezes, descartáveis. Nós temos aí um país super conectado. O Brasil é o segundo país do mundo mais conectado em redes sociais. A gente estava falando isso ali no palco. Para você se conectar com ele, você tem que entrar na conversa. E, de novo, se você voltar para as pesquisas, elas mostram que as novas gerações querem discutir e querem entender mais sobre esses itens como sustentabilidade, inclusão, diversidade. Então, eu acho que é atrativo. No final, o fundador do Elcomitimoro, Flávio Tavares, fez um balanço do evento. A gente conseguiu reunir as pessoas que a gente gostaria, de conversar um pouco mais sobre que nós não somos só um evento. A gente tem um ecossistema por trás disso. E fizemos vários lançamentos. Hoje, até muita informação. A gente vai trabalhar agora para distribuir melhor essas informações para todo mundo. A gente tem quatro braços hoje, que é inovação, conteúdo, experiência e educação. A gente está lançando um curso agora de mobilidade futuro do trabalho para o mercado corporativo. Então, a gente está muito feliz. Acho que foi uma recepção muito bacana de todo mundo que veio. o lançamento do evento novo com o Lucas de Graça e o Zero Summit. Enfim, foi dada a largada. Agora, arregaçar a manga e a gente tentar construir um evento ainda mais relevante. Mais importante do que ser melhor ou maior, o que a gente almeja muito é ser relevante. Relevante na vida das pessoas, relevante na vida dos nossos patrocinadores, relevante para todo esse ecossistema que acompanha a gente. Relevante na vida das pessoas, relevante para todo esse ecossistema que acompanha a gente. Relevante na vida das pessoas, relevante para todo esse ecossistema que acompanha a gente. Relevante na vida das pessoas, relevante para todo esse ecossistema que acompanha a gente. Relevante para todo esse ecossistema que acompanha a gente. Obrigado.